As novas cédulas de identidade serão emitidas pela Câmara de Vereadores de Tenente Lauritino Cruz. O presidente da Câmara, vereador Del, esteve com o diretor do ITEP, Marcos Brandão, em Natal, que explicou como serão esses novos RGs. Só com a carteira de identidade ele vai poder, por exemplo, comprovar carteira de habitação, carteira de trabalho, título do eleitor no caso do sexo masculino, ou melhor, título de alistamento militar no caso do sexo masculino, que tem aquele alistamento militar, que vai poder cortar lá o número, o título do eleitor, o cartão de suíço. Se a pessoa tiver alguma deficiência, vai poder lá custar no outro mês a deficiência, vai ter um símbolo lá que a pessoa tem uma deficiência e vai ter também a descrição da deficiência. Se a pessoa for cultural sexual, o nome social, vai poder lá ter um nome social. Então, é uma carteira que vai consertar vários outros registros. E com aquela carteira só o cidadão vai poder comprovar várias outras situações e isso vai facilitar muito a vida de quem vai poder procurar um emprego. Com a carteira de identidade ele já vai poder lá postar também o número da carteira de trabalho dele, né? Isso vai facilitar muito a vida do cidadão. Então, essa também é uma das grandes inovações que trazemos para o novo modelo de RGV. Del agradeceu a parceria. Muito obrigado. Sabemos que essa parceria é entre o ITEP, o governo do Estado, a FEGAM e as Câmara Municipais, que no caso aqui é até agora. Essa é mais uma ação que o presidente da Câmara, vereador Del, foi buscar para ser oferecido pela Câmara de Tenente Laurentino Cruz. A emissão dos novos RGs.